Não existe nada que Deus não possa fazer, não existe oração que Deus não possa responder, não existe milagre que seja impossível para o Senhor, portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha, portanto, insiste, todos os dias, oi Deus, sou eu de novo, até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto, publicamente Deus realizar, toda oração pode se tornar um testemunho.